Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Faz um It! É, o It mandou pra nós alguns mimos Eu sou o cliente 58 do It! Recebi o meu brinde, o meu kit aqui do It e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Noite de Halloween, hein? Gente, o It mandou pra mim aqui no canal Sou o cliente número 58 do It, tá? Vou abrir com vocês a caixa aqui juntos Vamos ver o que tem aqui dentro, tá? Então quando o It disponibilizou a abertura da conta eu sou o número 58 Estou recebendo aqui o meu brinde Mas vamos dar uma lidinha na cartinha que eu recebi feito à mão pela equipe do It A Isabel, time It, que me mandou, né? Ei, Leandro, tudo bem aí? Sabia que você é muito especial pro time It? Você está entre os 100 primeiros clientes It ao usar o app O It é otimista, inovador e simples É com esses valores que nós conectamos E por isso é tão importante ter pessoas como você com a gente E aí mandou mais informações Mas um dos recadinhos do It é esse aqui, tá? E dentro da caixinha Então nós temos aqui um carregador de celular portátil Tá? Pronto Tá? Aí, ó Certo? Tem também alguns botons, né? Então você vai pegar um boton aqui, ó Boto, it, 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 U Faz um it E faz um it novamente, tá? Também E um pegador de colocar atrás do celular Tá vendo, ó It Não é pro canal E sim pra mim, Leandro Que fiz a abertura da conta It, né? O número 58, tá? Dos 100 clientes Eu sou o número 58 Que abriu a conta, tá? Gente, o It você faz pelo aplicativo E por convite também O It você abre pelo aplicativo O convite da conta It minha Vou deixar aí embaixo do link pra vocês Caso queira abrir a conta It Vai estar disponível pra vocês lá, tá? No aplicativo It Você vai encontrar, então As informações Como, por exemplo Pagar contas Cobrar alguém Colocar dinheiro Cadastrar cartão E os limites, por enquanto Que você pode verificar na conta It Tá? Então Como vocês estão vendo na tela do vídeo aí Os meus limites Tá? Você pode cadastrar os cartões E meus limites Limite disponível diário É de mil reais, né? Limite de pagamento Mil reais por dia Saldo IT Cartões Itaú Mil reais por dia Cartões de outros bancos Cento e cinquenta reais por dia Tá? Você tem até dez pagamentos mês Para pessoas usando cartão de crédito E dois boletos por dia No total aí No mês de quarenta mil reais Tá? Então eu posso usar dois boletos por dia No total No mês de quarenta mil reais Para fazer a operação Via boleto Tá bom? A conta It é muito rápida Fácil, simples assim Quem sabe logo logo Aparece aí um cartão de débito Ou de crédito Para poder fazer saque Nos caixas de 24 horas E nos caixas do Itaú também A conta It continua sendo gratuita Conforme eu falei para vocês Aqui no vídeo Tá certo? Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Diferente a conta It Itaú Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então Rodrigo Santos Um grande abraço Maria Cecília da Silva São Paulo Capital Um grande abraço Tatiane de Oliveira Botucatu Um grande abraço Marco Santos Ipatinga Minas Gerais Um grande abraço Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus